Nos comerciais essa faca que cortava qualquer coisa, cortava carro, cortava parede, cortava tudo Aqui atrás tem todos os modelos, ó, eu acho que essa grandona aqui que era braba, ó São todas feitas da mesma lâmina, paguei 200 reais nessas Ginzo 2000 aqui Vamos começar aí para os testes das promessas dos caras aqui, tem uma placa de carro aqui Caramba, tá cortando a placa do carro, ó, dá um zoom aí, ó, vê se foca, dá pra ver Teste final, nossa, tá esfoliando o tijolo, olha aí, tá cortando o tijolo mesmo Surpreendeu a faca Ginzo, tudo que a gente tentou cortar aqui, cortou tranquilamente O fio dela tá exatamente igual, da horinha a faca Ginzo, eu fiquei curioso para saber agora Por que será que isso aqui saiu de linha?